Batalha das Brasileiras de hoje! Qual é o melhor? Bramaduto Malte ou Itaipava 100% Malte? Bora! Então vamos para a aparência. Bramaduto Malte, baixa formação de espuma, baixa persistência, um pouco, o amarelo dourado, um pouco mais intenso do que a Itaipava 100% Malte. A Itaipava, a espuma, já se esvaiu, pouquíssima persistência e o amarelo um pouco mais clarinho. Bramaduto Malte no aroma. A gente sente em primeiro plano o Malte remetendo aquela partezinha branca do pão, o miolo de pão. A gente também sente um núcleo bem discreto, mas bem discreto e um aroma leve herbal. Vamos Itaipava 100% Malte. Primeiro plano a gente também sente esse aroma de Malte também remetendo a pão branco, aquele miolo do pão. Só que na Itaipava 100% Malte a gente sente um leve frutado remetendo a maçã verde, pêra. Bramaduto Malte na boca, saúde! Tudo o que a gente viu no aroma se confirma no paladar. O Malte primeiro plano, esse sabor e aroma herbal, uma cerveja leve e refrescante. A Itaipava na boca, saúde! Também a gente confirma o que viu no aroma, no paladar. Malte primeiro plano, esse frutado remetendo a pera, maçã verde. Cerveja também leve, refrescante e as duas com baixíssimo amargor. Mas Dedé, qual a melhor cerveja? Antes de te falar, quero te convidar a me seguir aqui para mais Batalha das Brejas, degustações, dicas e curiosidades sobre o universo da cerveja. A melhor cerveja é a que tem a espuma mais persistente, que dê uma maior formação de espuma, a cor dourado um pouco mais intenso. Então, o aroma também que me agrada mais, esse herbal, e também a cerveja que tem um sabor que me agrada mais, mais maltada, pouco mais maltada que a outra. A vencedora de hoje é a Bramaduto Malte. Então, eu quero saber de você, qual a melhor na sua opinião? Bramaduto Malte ou Itaipava 100% Malte? E eu também quero saber de você, coloca aí nos comentários, qual a próxima Batalha das Brejas? E se gostou do vídeo, não esquece de dar o like e de me seguir para mais degustações e Batalha das Brejas aqui no DDSVG. Saúde, até mais papai!